Música Comecei a andar aqui acho que uns 10 anos E daí eu fazia aulinha com Mansour aqui Foi uma das primeiras pistas de skate que eu comecei a treinar E evoluir pra eu ir competir Música A importância da escola de skate pra mim é que ajuda várias crianças que estão começando a andar de skate Que não tem uma condição boa assim pra pagar uma escola particular E consegue aprender skate aqui nas melhores pistas que tem aqui em Santos Música Eu entrei aqui faz um ano e meio já e graças a escola pública aqui Eu consigo já pensar, visualizar já essa possível carreira no skate E até mesmo competir nos Jogos Paralímpicos de Copa Música Música Estou convidando aqui a todos vocês que gostam de skate Vem até aqui pro Missário ou em outras pistas e sempre quiseram andar de skate Mas nunca tiveram esse apoio Venham fazer parte porque aqui é um lugar que você vai aprender, amar e se apaixonar E ter todo o incentivo necessário pra continuar andando de skate Porque aqui não falta nada e você vai estar sempre em constante evolução Música Me dediquei muito quando eu estudava numa escola pública Eu tive muito interesse Eu vi que tinha o tênis de mesa Então eu fui correndo falar pra minha mãe, né? Pra fazer inscrição E agora eu tô aqui e eu acho muito bom porque é de graça também Espero que também um dia eu chegue lá nos Jogos Olímpicos Música Comecei a jogar basquete aqui no Reboço porque minha mãe jogava desde pequena Eu comecei a me espelhar muito na minha mãe Ela também assistia aos jogos de basquete Ela me convidou um dia pra ver o jogo Eu gostei muito Música Minha mãe falou que tinha testes aqui e eu gostei e vim fazer Meu sonho é jogar na NBA e ser menina E eu acho que eu vou conseguir porque eu vou me dedicar muito Música 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 Música